Estamos indo com o carro parado pro meu aniversário E eu tô linda, ó Ela também Ela roubou meu óculos Roubei mesmo Perdeu todo o brilho Mentira, eu fiz o acordo seguinte Ela pega a tiara de flores E eu fico com o óculos É, mas vamos ver se as coisas mudam lá pro meio da festa Ela perdeu todo o brilho Ela perdeu todo o brilho Porque ela tá sequinha, tá assim Ela perdeu todo o brilho Cecília nem brilha inteira, porque ô roupa Sai, lindinha Minha filha, nem pra vestir uma roupa bonitinha pra pra minha festa Gente, eu tô de vestida Pode falar isso, coitada Ela tá linda Mas a gente vai ficar na piscina o dia inteiro Dá um beijo Tchau Ah Meu telefone é maior, eles rogam o meu